Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal aqui, que deixem o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e ative as notificações para se manter sempre atualizado. Bom, hoje eu estou com a bicicleta da Cold, a linha SK01, aqui no caso na loja. Para quem não conhece a Cold, a Cold é uma marca renomada multinacional de produtos que trabalham desde quadros, acessórios, peças de reposição para suas bicicletas e também vendem quadros como este caso aqui. Hoje em especial é a bicicleta inteira que eu vou apresentar para vocês, sendo o modelo SK01, quadro em alumínio, mais um carguar, garfo em carbono da versão, os espaçadores em carbono também para deixar a bike mais leve e mais estilosa, conjunto Shimano Tiagra 210 completo, inclusive freios e trocadores, para a máxima eficiência do conjunto funcional, sendo que o pé de vela de 172,5 e o conjunto de 52 por 36. K7 Shimano 11 e 25 e o câmbio modelo queijo curto, justamente para câmbios no máximo de 28 dentes de K7. Pneus e aros, rodas Vezan Spin, com cubos Shimano, pneus Michelin Nitton 2, 700 por 25. Guidão da fabricante Zoom, com formato aerodinâmico de 42 cm. A fita de vidão já vai inclusa separadamente, opcionalmente eu não montei, por gosto do consumidor, ele pode preferir na coloração preta. Serenco de Reis, canote 272,350 mm. Peso estimado do produto de 10,3 kg. A garantia de 2 anos no quadro, componentes Shimano 1 ano, rodas e cubos 1 ano, contra defeito de fabricação. O quadro opcionalmente é vendido a bus, então você pode optar pelo quadro laranja ou verde limão. Além da vantagem do cabeamento interno, totalmente um quadro limpo, para a máxima eficiência do modelo, e também um dono sistema Tiagra da Shimano, que já utiliza o sistema de calhamento interno em todos os seus conjuntos atualmente. Sendo que você vai passar todo o fafiação no guidão. Um ponto interessante a deixar nesse quadro da linha Code, é que no seu câmbio dianteiro, ele utiliza o sistema Braise On. Então o próprio quadro já é pronto para isso. Ele não utiliza a abraçadeira. Então, caso você tenha a intenção de comprar apenas o quadro, atente-se a este detalhe, em que este quadro não suporta câmbios de abraçadeira. Se você tiver dúvidas ou interesse neste produto, fico à disposição para vocês. Lembrando que os tamanhos dos quadros são, neste caso desta bike, 47 de seat tube por 51 de top tube. O quadro seria 51, 53 ou 55 vendido separadamente. Dúvidas ou maiores informações sobre este produto, ele fica à disposição para vocês aqui no canal. Pode perguntar à vontade, porque eu estou à disposição para isso. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.